...situções destas acontecerem... O que é que se passa aí? Bem, o que é que... Continuamos nas focas. Isto é a Yuri ainda? Estamos a continuar nas focas. Isto é fixe, eu não sei... Eu acho que este aqui é não dizer nada. Ok, estou bem. Não digas nada, deixa eu rolar. Felizmente, às vezes é necessário situações destas acontecerem para termos a certeza que Deus existe. E este poderia ser o último ouvido em vida. Decidi mergulhar e num ato de inconsciência ignorei que debaixo d'água haviam muitas rochas. O resultado foi vários cortes o nariz exterior do lábio interior e nariz fraturado. Poderia ter sido bem pior. Agora estou bem a recuperar. Isto não foi Deus. Ele é aquele trabalhão que mergulhou. Espera aí. Isto é tudo mentira. Ele não se aleijou. Ele não se aleijou. Espera aí. Ele pode se ter aleijado. Achas que isto estava assim desfocado? Se isto fosse verdade. Isto é um filme para o pai. Isto é tudo tanga? Não, espera aí. As pessoas estão desesperadas por aparecer. E aí eu sou gandaburro nestas cenas. Para mim é real. Não é nada real. Não levei mal. Isto não é real. Espera aí. Isto claramente é um alerta. Também isto é serviço público. Eu acho que sim. Está a avisar. Está a falar com as pessoas. É para a malta. Cuidado. Quando forem ao mar. Quase as rochas. A boca do tornozelo. Não mergulhem. É como o Cláudio Santos avisar dos incêndios. Para não provocarem fogueiras. Ah pá. E também isso foi muito bonito. Olha. Estava a ver ali. Emocionei-me, caraças. Porque houve esse cuidado com as beatas. E ele está a falar dos corpos queimar. Eu achei isso espetacular. Sim, sim. Acho que esse foi o do vídeo. Agora, o Tiago Campos Mendes. Obrigado, meu Deus. É um vídeo que ele agradece a Deus. Obrigado, Deus. Por não ter deixado. Que fosse pior. Deus existe. Hashtag milagre. Hashtag milagre. Eu acho que é um hashtag que devia ser usado mais vezes. Um hashtag milagre. Ah, que não é. Vou-te pôr outra vez. Tu achas mesmo que é falso? Oh pá. É tudo falso? Tenho certeza absoluta que isto é falso. Ah pá, mas olha lá. Já foste à praia. Já foste à praia. Então, e foi combinado com a tia ou com a mãe que estavam ali de... Tens que ver, com atenção. Ah, tu é. Eu não, pá. Eu gostava de ver outra vez. Sim, sim, sim. Então, bora lá. E depois não sei... Para já simplesmente, às vezes é necessário situações destas acontecerem para termos a certeza que Deus existe. E este poderia ser o último ouvido. Deia ter sido o último ouvido? Deia ter sido o último ouvido? Deia ter sido o último ouvido em vida. Mas, pô, mas... Rui, diz-te. Não, Rui, diz-te tu. Não, eu o que queria referir... Pá, a água não lhe chega ao gêmeo sequer. Claro, também é bem possível que ele tenha... Não, ele nem te curte. Isto é a primeira coisa estúpida, claro, não é? Claro, sim. Mas isto é a categoria de vidas que provam a existência de Deus. É aí que ele quer estar nessa categoria. Deus existe. Porque quando nós mergulhamos... Quando nós fazemos perdoe-lícias nestas... Às vezes podemos não morrer logo. E, portanto, Deus... Obrigado. Mas daí a bater com o focinho numa rocha, porque ele veio com o nariz todo fodido. Mas vem aqui, não vem nada. O que é que tu consegues ver no vídeo? Está bem, mas olha lá. Ele vem com a mão na cara e depois aparece com um penso de tamanho da cara toda. Tudo desfocado. Para não se perceber que é tudo mentira. Tu és capaz de ter razão. Sim, eu também acho que esta malta, quando tem feridas, mostra-as todas. Claro. Quando tem a cara e o nariz e tudo, mostra-as tudo. Polinha, tens razão. É o único que este fodido tinha posto aquilo. É para... É para assim, Tiago, lamentável. E não há toda a inconsciência. Ah, mas está a usar Deus para fazer conteúdo falso. Pois este é outro. Fica ali, nem há rochas, meu. Este nível de água. É isso. Com a água produzida lá há rochas, que um gajo não vê. Exatamente. Ou este gajo é muito tapado. Ou é muito tapado. Pois é. Das duas... Sim. Desculpa lá, Tiago. Eu até queria gostar dele, mas não dá. Sim, mas ele... E tu queres uma churra para esta pessoa. E gosto de pessoas. E se calhar o Tiago até apreciou o meu trabalho. E agora estamos com esta dinâmica estranha. É foda. É pá, mas... Ignorei que debaixo de água haviam muitas rochas. Ah, mas... Resultado foi. Não há rochas nenhumas, mano. Mas é aqui é que me traz a dúvida. É onde? É o acting da tia, mãe. Ah, tia. Estás a descarar muito sangue. Pá, mas não há sangue nenhum, não se vê nada. Mas é verdade. Portes. E o nariz. E o exterior do lábio. Ah, espera aí, espera aí. Podes pôr no frame antes, no frame anterior. A gente vai ao frame. Vais ao frame. Vamos frame a frame. Pera aí. Aí, é bem. Será que o Tiago está a ver este aleve? Vapá, não tem nada, não tem nada, meu. Não, ó o Tiago. Tem uma barba à parada, pronto para o vídeo. Não, enquanto muito tem a cara, de facto, um bocado despalmada da terra. Não há cor, não há sangue, isto é embuste, isto é embuste. Isto é dele, a cara despalmada é dele. Embuste. Eu adoro a palavra embuste. A embuste é... O lábio interior e o nariz fraturado. É de um lado. É de um orelha. Grito. É pá, mas... Por acaso, estou ali, estás a ver? O sangue a cair do braço dele. Olha ali o braço dele. Está ali no braço, está ali no braço. Ah, o quê? O nariz fraturado. O que é de um braço? E ficamos neste vídeo... Não é nada, isso é água. Tu estás maluco, ou querido? Olha aqui, João. Daqui não se vê bem. Daqui não se vê bem se é sangue. Isso é sangue. Parece. É. Até não quer queimar com este vídeo. Pronto, olha, fica na dúvida. Sim, sim. Podemos concluir. Se ficar na dúvida, nós também não arranjamos este problema. Nariz fraturado. É de um lado. Espera aí. O que deveria ter sido bem pior. Agora estou bem a recuperar. Aí, é bem. É pá, mas no nariz, na cana do nariz. Um gajo que quando segue no nariz vem logo, meu. Vem logo. Vem logo uma corrente. Olha, mas deixa eu só dizer uma coisa. E desculpem lá. É só um apontamento que é. Eu quando estou na praia e tento filmar o pôr do sol, aquilo fica sempre mal. Um gajo nunca consegue. Nunca fica tão bonito. Nunca consegue. O gajo apanha um pôr do sol do caraças, meu. Está lindíssimo. Não está. Se o conteúdo do vídeo fosse outro, era incrível. Adorava. Se a de sete fazia um vídeo de pôr do sol clássico. Só com este corpão do gajo a ir de costas. Dava um mergulhão. Estás a ver vinhos e ia. What a day. Está bom, para que me gasto tem que bater com a cabeça nas rochas? Não é preciso. Hashtag sunset Jesus. Para mim era incrível. Milagro. Pronto, deixa lá ver. Olha, pronto. Fica na dúvida, não é? Tu querias concluir, Rui? Não, não. Eu queria dizer que chegava aqui à conclusão incrível. Tchau.